Oi! Nesse vídeo eu vou responder algumas perguntas que eu recebo, seguido via direct, às vezes as pessoas me perguntam, mesmo amigas minhas, e eu resolvi gravar respondendo pra vocês algumas dessas perguntas. Se você se interessa sobre esse assunto de organização, gestão do tempo, aproveita e já curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho também pra receber as notificações, tá bom? Primeira pergunta, é possível alguém desorganizado se tornar uma pessoa organizada? Sim, é possível. Às vezes a gente tem a tendência de falar, não, eu nasci assim, sou desorganizada mesmo, nunca vou conseguir mudar. Síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Mas não, a gente pode mudar, principalmente mudando a nossa mentalidade, entendendo que eu posso sim ser alguém organizado. Com isso, eu vou acrescentar alguns hábitos, fazer a mudança de alguns hábitos na minha vida, trocar maus hábitos, onde eu invisto meu tempo, como eu faço a minha organização, ou não faço. Com isso, eu vou trocar alguns hábitos, substituir hábitos ruins por hábitos saudáveis, hábitos que me ajudem a me tornar uma pessoa mais organizada. No momento que uma ação acontece repetidamente, ela se torna um hábito na nossa vida. E você dificilmente consegue voltar a ser como era antes, fazer como fazia antes. Então, é possível sim, você se tornar uma pessoa mais organizada. A segunda pergunta, como uma pessoa desorganizada pode passar para os filhos os conceitos de organização para que eles se tornem pessoas organizadas. É um desafio para pessoas que não são organizadas e querem que seus filhos sejam organizados. Eu acho que o maior segredo aí é você tentar uma mudança em você mesma, porque a gente não consegue mudar ninguém. Isso é fato, a gente muda a nós mesmas, e aí, às vezes, a reação daqueles que convivem com a gente acaba mudando, porque nós mudamos primeiro. Mas o grande segredo é o exemplo. Então, por isso que eu falo e acredito numa mudança pessoal, porque palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Eu sempre falo disso. Muitas vezes a gente fala, 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 e não adianta nada. Os filhos ouvem a gente falar, mas veem um comportamento contrário ao que a gente fala. Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Então, o grande segredo é a nossa mudança para que a partir daí eles sejam arrastados pelo nosso exemplo. Outra pergunta. Sou um caos? Por onde começo? Eu acho que o segredo é você saber quais são as suas prioridades. Sempre falo sobre isso. Quando você traça algumas metas, alguns objetivos para a sua vida, você consegue elencar algumas prioridades que estão alinhadas com esses objetivos, com essas metas. E no momento que você sabe as suas prioridades, você consegue eliminar e descartar outras coisas que não estão de acordo com essas prioridades e que vão te fazer sobrar algum tempo, focar em coisas prioritárias e descartar outras. Então, o grande segredo do começo é definir essas prioridades. Próxima. Quais os passos para um processo de organização? Eu acho que o primeiro grande passo é reconhecer quando você não é uma pessoa organizada. Reconhecer que você não é produtiva. Isso para qualquer problema, né? O primeiro grande passo é o reconhecimento. Após isso, é importante, e eu falo sempre que não existe organização sem que isso aconteça, que é o descarte, o destralhamento. Tirar o que você não usa, o que você não precisa, o que não está sendo útil para você. Ah, Mirelle, você está falando em termos materiais? Sim, se eu for arrumar um armário, por exemplo, às vezes a gente fala, nossa, eu tenho muito pouco espaço. Você não tem pouco espaço, você tem excesso de coisas, na maioria das vezes. Então, o segundo passo, depois de reconhecer, é o descarte. Descartar coisas que não são usadas. Isso vale para a área material, para a área educacional, para a área relacional. Tudo que você não está usando, mas que tenha ocupado espaço na sua vida, no seu tempo, nos seus compromissos, na sua agenda, né? Tudo isso precisa ser descartado. Você precisa fazer um descarte, um destralhamento de coisas para que você consiga ter espaço suficiente para organizar o que você realmente precisa. Depois do descarte, vem a questão das prioridades, que eu coloquei na última pergunta, né? É muito importante que você defina as suas prioridades, saiba quais são elas, para que você parta dali um processo de organização. Outra questão é, o que você faz com o seu tempo? Aqui em casa, nós, há algum tempo, eliminamos a frase, eu não tenho tempo, porque essa frase, na verdade, não existe. Não é que você não tenha tempo. Aquilo não é prioridade para vocês, mas isso dói falar, né? É bem diferente quando eu falo, Ah, essa semana eu não tenho tempo para tomar aquele cafezinho com você. É uma coisa, a gente está acostumado a ouvir isso. Mas quando eu falo, essa semana você não é prioridade para mim. Dói, né? Dói falar e dói ouvir isso. Não ter tempo não existe. Existe não ser prioridade naquele momento para você. Então, o que você tem feito com o seu tempo? Onde está a tua atenção? No que você tem desperdiçado o seu tempo? Eu falo bastante sobre isso quando eu falo de redes sociais, celular, coisas que não te acrescentam em nada, programas de televisão que, às vezes, a gente passa horas e horas na frente de uma tela e fala que não tem tempo, que a vida está corrida, né? Então, é muito importante que você saiba gerenciar, não o tempo, porque o tempo é igual para todo mundo, mas a si mesmo em relação ao seu tempo. E a última questão é o planejamento. Não existe organização sem planejamento. Você precisa planejar, você precisa se antecipar e fazer um planejamento semanal, um planejamento mensal, um planejamento anual. Colocar metas, planejar, organizar dentro de uma rotina, dentro do tempo que você tem. Então, esses são os grandes segredos para mim da organização, do processo de organização. O reconhecimento, o descarte, as tuas prioridades, onde você tem investido o seu tempo e como você tem planejado o tempo que você tem. E a última pergunta, se pudesse dar apenas uma dica de organização, qual seria? E a minha dica é essa que eu falei sobre o tempo. Elimine essa frase do seu vocabulário, eu não tenho tempo. Você não tem aquilo como prioridade, porque quando é prioridade, você acha tempo para fazer. Então, mais uma vez, eu friso a questão de onde está indo a sua atenção, onde você tem investido o seu tempo. Invista seu tempo naquilo que é prioridade. A sua família é prioridade para você, você precisa ter tempo com ela. Seus filhos são sua prioridade, você precisa ter tempo com eles. Os seus estudos são prioridades, você precisa separar um tempo para você sentar, focar e estudar. Cada pessoa tem as suas prioridades. O que é certo para mim, o que é prioridade para mim, talvez não seja prioridade para você. Cada pessoa tem a sua demanda, as suas verdades. Então, decida o que você vai fazer para investir de forma saudável, de forma produtiva, o seu tempo. Essas foram as perguntas desse vídeo. Eu vou vir em outro momento respondendo a outras perguntas também. Espero que vocês tenham gostado. E não esquece de compartilhar esse vídeo com suas amigas, para que elas também possam ouvir um pouquinho sobre esse assunto. Tchau! Tchau!